Bora, 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 bora Quando eu perguntava a todos vocês o que vocês querem ouvir Vocês falam bem forte Eu quero pancadão, fechou? Então vê se vocês são no clima mesmo Quer ouvir o quê? O W aí lançou no ar E vai pra todas as rininhas, tá? A quebra badica Vem na coreografia, vai Só de sacanagem, vem na fileirade Só de sacanagem, vem na fileirade Vezinha, vai Só de sacanagem, vem na fileirade Quando eu mandar, tu vai pra baixo, eu pedi Quando eu mandar, vai pra baixo, eu pedi Vai, dá pra baixo, vai Dá pra cima, vai Dá pra baixo, vai Dá pra cima, ah, 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 ah Vai, dá pra baixo, vai Dá pra cima, bunda, bunda bacana E agora tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha, dinha, 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 dinha Sentei? E a D, 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 a D. Chama, chama sim, que o W é Milo, sou nova. E pra toa todas as meninas. E os quebrava de, vem na coreografia, vai. Sacanagem da fuleiragem Sacanagem da fuleiragem Sacanagem da fuleiragem Sacanagem da fuleiragem Quando eu mando, tu desce Se eu acredito, sobe Desce, desce, desce Vai, dá pra baixo Dá pra cima Vai, dá pra baixo Vai, dá pra cima Vai, dá pra baixo Tu, tu, tu E agora é tudo, com dinheiro, vamos dar uma acelera Cadê o griti das mulheres? Soltei 3, 2, 3, 2, 1 Recuso imitações Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Faz um movimento Mostra seu talento Vem perder a linha Se liga pra quem tá vendo Esse é seu momento Começa a quezer Vai, com volta as amigas E chama o bote que dá tempo Sim, prepara pra dançar, bebê Hoje é dia de afronta Decida ter o chão Nada. 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 Deixa eu mostrar! Chega pra cá Vem que eu quero ver você suar Hoje não tem hora pra cavar Eu não quero ver ninguém parar Chega pra cá Vem que eu quero ver você suar Hoje não tem hora pra cavar Eu não quero ver ninguém parar Estou sentindo o movimento Mostra seu talento Primeira linha se liga pra quem tá vendo Esse é seu momento, é, começa a aquecendo Vou com as amigas e já é um bode que dá tempo Sempre prepara pra dançar Hoje é dia de afrontar Qual foi? Acabou a luz e o bagulho, pai Descendo até o chão, vai Descendo até o chão Descendo até o chão Chega pra cá Vem que eu quero ver você suar Aqui na região E a plateia mais linda do Brasil Faz barulho quem gosta de baile, pai Mas não tem hora pra você suar E pra cá E a plateia mais linda do Brasil Mas não tem hora pra vocês Mas não tem hora pra você suar A plateia mais linda do Brasil Não tem hora pra você suar